Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Música Aconteceu na tarde desta quinta-feira no Salão Alberto Pasqualini o anúncio das demandas da Consulta Popular 2015 e dos programas da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo, que irá beneficiar 130 municípios. Os recursos são provenientes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. É, são 16 milhões que nós entra a Consulta Popular, recursos e programas que a SDR tem para aplicar. Nós juntamos então fazendo otimização desses recursos, contemplando um passivo de 4 milhões e 600 mil que é de anos anteriores em relação à Consulta Popular e que são projetos ligados à agricultura familiar que estão dentro da Secretaria, ligados também à questão da Consulta Popular, que a gente integrou e otimizou esses recursos. A Consulta Popular é realizada pela Secretaria de Planejamento e os 28 Corédios. Este ano, a votação será no dia 19 de agosto. Nós queremos, em 2015, fixamos que nós vamos gastar 60 milhões e vamos gastar. E o ano que vem, em 2016, nós vamos gastar outros 60 milhões. E nós não queremos fazer como a média que até hoje tem sido atingida de gastar só 52%. Nós vamos gastar uns 60 milhões efetivo, esse total. E a gente quer atingir o maior número, o maior número, o desejo, assim, das comunidades organizadas através dos corredes que estão nos demandando a resposta.